E aí, pessoal? Tudo bem? Voltamos aqui agora com a nossa revisão de conteúdo da nossa aulinha 4, o qual a gente falou sobre o quê mesmo? Não estou ouvindo, fala mais alto. Ah, sim, sim, sim. Movimentos sociais. Ah, bom, eu pensei que vocês tinham esquecido. Porque, olha, gente, essa aula tem muita informação, não é mesmo? E vocês esqueceram aí sobre os objetivos ou ainda lembram? Já esqueceram? Eu sabia, gente, eu sabia. Por isso que a gente faz a revisão para vocês lembrarem de novo quais foram os principais assuntos da aulinha de hoje. Então, vem comigo, vamos lá para o quadro para a gente relembrar, não é mesmo? Gente, olha só. Nessa aula de hoje, é a primeira aula sobre os movimentos sociais, parte 1, tá? Então, nessa aula, a gente falou sobre as características do que seria o movimento social, né? Basicamente, nós falamos que os movimentos sociais, gente, eles se movem a partir da reivindicação de alguma coisa, né? De algo que eles consideram que estão errados na sociedade. Então, basicamente, a reivindicação de direitos, tá? E nessa reivindicação de direitos, ela realmente, às vezes, pode vir relacionada a um conflito que está acontecendo na sociedade. Pode ser um conflito recente, pode ser um conflito histórico, antigo, seja ele qual for, esses conflitos sociais, eles vão dar esse, como é que eu posso dizer, esse combustível para que os movimentos sociais, eles se movam na sociedade. Eles vão aparecendo, podem mudar suas pautas, podem trazer novas questões, como também trazendo elementos do passado, tá? Então, esses movimentos, eles vão em busca de justiça social, ok? E também falamos sobre as características dos movimentos sociais, o que eles devem ter para ser considerado movimento social. A gente falou isso e ficou bastante claro, né? Primeiro, ele tem que ter proposta, ele precisa apresentar a pauta, o que é que eu quero mudar na sociedade, o que é que eu quero que melhore, ou o que é que eu quero que abomine, isso não deveria existir. Ah, tem alguma coisa que é vista como algo abominável? Tem, gente, o racismo, o nazismo, né? Sei lá, sacrifício de criança, vários tipos de questões que são abomináveis e há movimentos que vão em busca dessa pauta, ok? Segunda característica, ela tem que ter ideologia, que seria o quê? Um conjunto de ideias que conduz as ações desses movimentos, ideias de mundo, expectativas que eu tenho sobre aquela sociedade, o que eu gostaria que aquela sociedade tivesse. Então, a ideologia é esse conjunto de ideias sobre determinada coisa que vai me levar, vai me ancorar para as ações que eu quero que aconteçam. E terceira característica é a organização. Então, um movimento social, ele tem que saber se organizar coletivamente, estabelecer estratégias, se preocupar com a questão financeira, né? Quais são as ações que eu vou fazer ao longo do tempo para chegar naquele objetivo? Então, tem várias questões aí que são relacionadas à organização dos movimentos, ok? E aí nós falamos também sobre como eles podem atuar. Eles podem atuar tanto contra as ações do poder público, tá? Eles podem bater de frente com o poder público, com o governo que está ali naquele momento, tá? Seja um governo de direita, de esquerda, de centro, isso é irrelevante. A questão é que, dependendo da pauta que eles estão defendendo, eles vão bater de frente com o governo. Se aquele governo estiver fazendo algo que eles considerem errado. Podem também atuar pressionando o governo, não exatamente batendo de frente, mas ali pressionando para defender algo, tá? Podem também atuar para ajudar a resolver os problemas, isso pode acontecer, ou também até mesmo em parceria com o poder público. Não necessariamente ele é o poder público, mas ele pode atuar junto ao poder público para estabelecer um objetivo, para ajudar uma comunidade, para ajudar um determinado grupo específico, tá? Isso pode acontecer também a partir dessas estratégias. Muito bem. Nós falamos também sobre movimentos sociais. Através da história, aí a gente falou do caso do George Floyd, 2020, nós falamos também sobre os enfrentamentos atuais, nós falamos sobre dois grandes nomes, né, do movimento antirracista, que é o George Floyd, aliás, desculpa, o George Floyd não, o Malcolm X e o Luther King, lembram? Pois é, gente, então tá aí a nossa revisão de conteúdo da aula de hoje. E agora nós vamos fazer uma pausa para que vocês possam fazer a atividade e já já nós voltamos para comentar mais um pouco sobre esses conteúdos, sobre as questões e também algo a mais que a gente possa acrescentar no conhecimento de vocês sobre esse assunto. Então, aguardo vocês e já já voltamos. Muito bem, galerinha, muito bem, olha, voltamos aqui para a gente fazer a correção da nossa atividade, tá? E aí, o que vocês acharam das perguntas? Nós, eu e a professora Adelina, que tá aqui com a gente, cabelo novo, né? A gente tá aí acompanhando tudo, vai também visualizar essas perguntas, nos ajudar aí com a interpretação da comunidade surda, né? E a gente vai ver juntos aqui se vocês acertaram, se vocês erraram. Será, gente, vocês prestaram atenção na aula? Porque se vocês não prestarem atenção, vocês não vão conseguir responder, gente. Então, preste atenção na aula, para de ficar olhando lá para o coleguinha do lado, para a menina bonita do lado. Eu sei que tem muitas coisas mais interessantes, né? Vocês ficam ali visualizando, mas vamos ter um foco, vamos ter foco para a gente fazer essa disciplina dar certo. E vai dar certo, tenho certeza. Vamos lá? Vamos aqui, então, para a nossa correção da primeira pergunta. Engraçado que eu fiz aqui a primeira pergunta, eu lembrei do show do milhão. Porque o pessoal, primeira pergunta, aí tocava a música, aí começava. Só que é que a gente não ganha um milhão, a gente só ganha um notão mesmo. O milhão só sou aquele milho que a gente colhe bem grandão. Muito bem, pessoal. Então, voltando aqui, parando com a palhaçada e voltando para a coisa séria, né? Questão número um está facílima, tá? Olha, se vocês errarem isso aqui, eu vou ficar triste, ó. Vamos ver aqui, ó. Marque a alternativa que corresponde às três características fundamentais dos movimentos sociais. Essa está fácil, hein? Letra A, proposta, conflito e organização. Será, gente? Obviamente, não sei, não vou falar agora. Letra B, organização, ideologia e solidariedade. Nós falamos sobre solidariedade na aula hoje. Não que eu me lembre, mas, enfim, vamos ver. Bom, desorganização só se for, não tem nada a ver, né? Só se for na casa da pessoa que é desorganizada, mas o movimento social não pode ser desorganizado, né, gente? Letra D, proposta, ideologia e organização. Ou a letra E, conflito, ideologia e organização. E aí, gente? A, B, C ou D? Vamos aqui perceber, vermos qual é a alternativa correta, valendo um milhão. Tô brincando, gente. Valendo um milhão. É a letra D, pessoal. Muito bem. Proposta, ok. Ideologia, ok. E organização, ok também. Então, basicamente, são as três questões que a gente falou na nossa aula de hoje. Tem que ter proposta, tem que ter ideologia, né? E tem que ter organização, senão o negócio não funciona, né, pessoal? Então, letra D para número 1. Marque aí no seu caderno. Muito bem. Número 2. Vamos falar do Luther King, Panteras Negras? Vamos, né, pessoal? Vocês entenderam aí que esses dois ícones na história dos Estados Unidos e do mundo fazem parte dessa nossa conversa da aula de hoje, né? Olha só. Qual é a grande diferença entre o discurso existente entre os Panteras Negras e o Martin Luther King nas lutas contra o preconceito racial existente nos Estados Unidos? Eita, agora complicou. Será, hein, que vocês já sabem? Letra A. Os Panteras Negras tinham um discurso fortemente religioso, diferentemente do Martin Luther King. E aí, gente? Será? Vamos ver a B? Os Panteras Negras concentravam sua luta exclusivamente contra a Cuncus Klan. Gente, que nome difícil de falar, né? Difícil, gente. Vamos combinar. E o Martin Luther King lutava contra toda forma de preconceito existente na sociedade americana. Abra parêntese para a gente falar desse Cuncus Klan. Gente, esse grupo, ele era um grupo de extremistas, tá? Que defendiam pautas horríveis, pautas nazistas, pautas preconceituosas, pautas bem pesadas, tá? Inclusive, eu acho que até hoje ainda existe esse grupo. Então, assim, quando eles falam dessa luta contra o Cuncus Klan, meu Deus, como é difícil falar. Eles estavam falando exatamente porque os Panteras Negras eram contra também. Mas será que era só contra esse grupo? Será, gente? Vamos lá. O Luther King possuía uma visão política ligada à esquerda. Já os Panteras Negras tinham uma visão mais ao centro. Será, pessoal? Será? Não sei. Vamos aqui a D? Os Panteras Negras pregavam armamento da população afro-americana como forma de enfrentamento à violência do Estado, tá? E o Luther King era considerado um pacifista. Professor, o que é pacifista? Tem muita gente que não sabe o que é. Pacifista é uma pessoa que tem uma forma de ser que não vai para o conflito, que não quer saber de briga, que não vai para a arma, vai atirar em alguém. Aí você pode dizer que ela é uma pessoa pacifista. Ela não quer saber de briga. Apesar dele reivindicar, mas ele não queria violência. Beleza? A letra E. Não havia diferenças ideológicas na luta promovida tanto pelo Luther King como pelos Panteras Negras. E aí, pessoal? Quem é que está correto aí nessa situação? Vamos ver. É a letra D, pessoal. Os Panteras Negras pregavam armamento. É verdade, tá? Os Panteras Negras eram um grupo que, de certa forma, chegava a um pouco do extremo violento. Eles falavam assim, se atirar, a gente atira de volta, entendeu? Vamos atacar a polícia e tal. Já o Luther King não achava que essa era a melhor saída. Ele era a favor de lutar, de procurar uma mudança, mas não através da violência. Por isso que ele era chamado de um líder pacifista. Muito bem. Então, letra D é a correta dessa questão, tá certo? Vamos lá. Pergunta do Enem. Também está muito fácil, gente. Chamamos de parará, parará, parará. Não sei como é que vai traduzir isso. Nem Libras. Parará, parará, parará. Um grupo de pessoas que atuam conjuntamente para transformar algum aspecto da sociedade. Quem é? Marque a alternativa correta que complete o parará, parará, parará. Agora eu já sei como é que é. Letra A. Interação social. B. Mobilidade lateral. Mobilidade lateral, gente, deve ser andar para o lado e ficar ali andando sempre para o lado, né? Parece um animalzinho que a gente conhece por aí. Letra C. Movimento social. Letra D. O princípio preventivo. Ou a letra E. Movimento de acomodação urbana. Pessoal, está muito fácil. O que é um grupo de pessoas que atua para transformar o aspecto da sociedade? Esse aqui é o primeiro slide da nossa aula, gente. Pelo amor de Jesus. Vocês sabem. É a letra C. Muito bem. Movimento social. O nosso tema é sobre movimento social, gente. Então, nada mais certo do que essa resposta mesmo. Tá bom? Vamos então para a nossa última perguntinha de hoje? Vamos lá. Essa pergunta, gente, ela não estava na aula. Então, eu vou aproveitar aqui a pergunta para explicar um pouco mais. Eu gosto de fazer isso. Porque, às vezes, não cabe tudo naqueles slides. Então, a gente aproveita uma pergunta para falar um pouco do que representa alguns temas que precisam de aprofundamento. Quais os motivos que explicam o enfraquecimento dos Panteras Negras? Vocês já entenderam lá na aula que os Panteras Negras eram um grupo que lutava contra a violência policial na década de 50 e 60. Mas, vocês sabem o que foi que aconteceu com ele depois? Eles ainda existem? Não, gente. Por quê? Porque o Estado americano foi enfraquecendo o próprio movimento. Porque eles consideravam que eles fossem perigosos para a sociedade. Então, o FBI, que vocês devem conhecer muito bem. Ah, chama o FBI. Quem é o FBI? É a Agência Federal de Investigação dos Estados Unidos. Ela existe até hoje, certo? Tanto ela, como o próprio agente do governo, que também manda no FBI, considerava que os Panteras Negras seriam uma grande ameaça. Então, há relatos de que, em apenas um ano, naquela época, o FBI matou pelo menos 28 membros do partido. Até enfraquecer de vez. Inclusive, o próprio Malcom X foi assassinado. Provavelmente, por pessoas do próprio governo americano. Para que ele não pudesse mais se tornar influente. Porque ele era um líder político. Então, ele ia influenciar pessoas. Então, os Panteras Negras foram uma lacuna na história dos Estados Unidos. Claro que, com todas as suas contradições. Não dá para concordar com tudo que eles pensavam. Mas, enfim, foi assim que terminou a história deles, desse partido. Tá ok? Muito bem. Então, é um pouquinho mais de história para a gente entender o que foi que aconteceu naquele momento. Até para a gente saber o porquê que, ainda até hoje, nos Estados Unidos, o racismo é algo muito forte. É doloroso para algumas pessoas que moram em bairros como Brookings, que é um bairro onde tem muita gente negra. Por que eles têm medo da polícia? Gente, eles têm muito medo da polícia. Porque eles sabem que, por qualquer motivo, a polícia acaba atirando, matando as pessoas. Principalmente, pessoas negras. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de refletir comigo hoje sobre esse assunto. E a gente continua esse assunto na próxima aula, que ainda continua falando sobre os movimentos sociais. Tá bom? Aguardo vocês lá. Bons estudos e até mais. Aguardo vocês lá.